Seu cachorro late demais e te deixa louco? Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou dar 6 dicas de como fazer ele parar de latir. Mas antes deixa seu like, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude o canal a ter mais relevância. E se é novo por aqui, inscreva-se no canal. E ative o sino de notificações para estar sempre sendo avisado sobre os vídeos novos que postamos aqui no canal. E agora sem mais enrolação vamos ao vídeo. Dica 1. Faça carinho. O reforço positivo é sempre importante ao lidar com o seu parceiro de quatro patas. Todo bom comportamento deve ser recompensado com carinhos, elogios e petiscos, para que ele aprenda o que é certo e o que é errado. Além disso, o amor nunca é demais, certo? Dê bastante atenção ao seu amigo quando estiver com ele e aproveite para brincar e se divertir. Dica 2. Ignore o latido. Se você sabe que o seu peludo começa a latir só para ser notado, ignore os latidos assim que começarem. Assim, ele logo aprende que essa tática não funciona e para com o comportamento. Dica 3. Elimine a motivação do cachorro. Alguns cães simplesmente latem para aquilo que vêem no mundo exterior, por acharem estranho ou mesmo legal. Nesse caso, uma saída possível é bloquear a visão do seu pet. Se ele costuma latir quando vê a rua pela janela, por exemplo, deixe-a fechada ou bloqueada por uma cortina. Ops, perdão por interromper. É que eu tenho um recado super importante para você que não aguenta mais, porque seu cachorro faz xixi e cocô pela casa toda. Destrói móveis, não lhe obedece, avança nas pessoas ou fica puxando a guia na hora de passear. Então clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e saiba como resolver esses problemas de uma vez por todas. Dica 4. Leve-o para passear com frequência. Você sabia que os passeios são excelentes para o seu pet? Além de fazer exercícios, os cães que passeiam se tornam mais sociáveis e aprendem bastante sobre o mundo à sua volta, já que ficam mais acostumados aos estímulos externos. Nesse sentido, o latido também pode ser um sinal de que o seu parceiro está cheio de energia para liberar. Então esse é um ótimo momento para deixá-lo cansado, para que depois ele tire uma boa soneca. Lembre-se, nessas horas, use sempre uma coleira, uma guia e uma tag de identificação. Dica 5. Dê algo para ele se distrair. Se o seu cão costuma latir por conta do tédio e da saudade que sente de você, pense em uma maneira de mantê-lo entretido nesses momentos. Que tal entregar alguns brinquedos para deixá-lo ocupado antes de você sair de casa? Então esse foi mais um vídeo. Se gostou dessas dicas não esqueça de deixar o like e também compartilha. Muito obrigada por assistir até o fim e até um próximo vídeo.